Eu tô cobrando um valor e três trocas de roupa, né? E uma hora o ensaio. Mas nunca termina uma hora. Sempre dá uma enroladinha, né? Uma hora e meia, por aí. Como que eu vou fazer? Eu estipulo certinho, porque eu fumei sem graça. Assim, ah, deu uma hora, parou. Então existem duas coisas pra fazer. Você pode cobrar por hora e cobrar esses estroazinhos. Mas eu não acho muito legal, assim. O que que eu, o Robson, faria? Eu também cobro por ensaio e por número de horas. Mais ou menos o tempo do ensaio. Então o meu ensaio é de uma, em média, uma hora e meia. Beleza? Só que se passar disso, eu nunca cobrei hora excedente. Por que que eu não cobro hora excedente? Porque junto com isso, eu entrego, eu, o Robson, eu entrego média de 150 fotos em alta pro cliente. Então eu vou entregar as minhas fotos em alta pra ele, de tadinho, bonitinho, tudo por 100%. Só que, 90% dos casos, eu também fotografo, eu também vendo álbuns. Então o que acontece? Como eu vendo esse álbum pra 90% dos casais, este álbum eu vendo por foto. Isso quer dizer o quê? Um álbum 30x30 com 20 fotos custa X. Eu não vou lembrar de cabeça agora, mas só. E aí o que acontece? Se eu fiquei mais tempo no ensaio, eu normalmente tenho mais fotos. Se eu tenho mais fotos, normalmente o cliente vai querer colocar mais dessas fotos no álbum. Ao colocar mais fotos no álbum, eu estou vendendo mais. Eu estou ganhando mais. Então, eu não estou cobrando por hora excedente, mas eu estou cobrando por meu resultado excedente. E eu sei que quanto mais tempo eu passar fotografando, mais boas fotos eu tenho, mais fotos eu vou vender pra ele. Então eu não gosto de fazer venda extra em cima de horas e venda extra em cima de fotos. Então isso acontece muito. Quanto maior o ensaio, mais fotos eu faço, mais fotos eu tenho, mais fotos ele coloca no álbum, mais eu aumento o meu faturamento em cima do álbum. Então eu te aconselharia a fazer isso. Você, como é que você vende? Você vende um ensaio, o que você entrega? Então isso também é a minha dúvida. Eu te pulo uma quantidade de fotos. Já traçado ou eu deixo ele escolher? Coloque o número de fotos. Por quê? Porque você sabe que dá uma média de 50 a 70, que você falou agora. O cliente não faz ideia. E se o cliente achar que tem 300 e você não falou, você vai se incomodar. Porque você sabe, mas ele não sabe. E o que mais vende é clareza. E o que menos dá confusão é clareza. Ou seja, o que mais dá confusão entre fotógrafos e clientes é a falta de botar tudo na mesa. De dizer, ó, meu ensaio é o seguinte, meu ensaio é um ensaio de uma hora, uma hora e meia, te entrego 150 fotos em alta e neste valor tem o álbum 30x30 com 20 fotos. O deslocamento está incluso até 50 km de picar na café. Fora isso, tem o deslocamento extra que varia entre mais ou menos 1 real quilômetro rodado. Mas obviamente que depende da distância. Então basicamente eu coloco todas as minhas cartas na mesa. Então ela decide se ela quer jogar com as minhas regras ou não. Se ela quer jogar todas as regras. Quero jogar carta com o Kunz. Aí ela me contrata. Ah não, não gostei dessa regra não. Então ela pode me falar, ó, eu não gostei dessa regra tal. Você negocia essa regra? Aí eu defino se eu for negociar ou não, eu negocio essa regra. Se eu disser, não, não negocio. Eu ensaio há esse tempo e não negocio mais. Aí beleza, a opção não me contrata. Mas pelo menos eu não tenho esse problema depois. Porque depois que a pessoa te contratou e você tem problema, meu, é literalmente um problema. Então assim, coloca número. Nem que tu coloque uma média de. Porque, ó, uma média de 50, a gente entende que 50, 60, 70 é uma média de 50. Agora, se eu disser, ah, vou te entregar a foto, vou te entregar todas as fotos em áudio. Na sua cabeça pode ser uma média de 50, 70. Na cabeça do cliente pode ser 10, como pode ser 200. Ele não sabe. Então eu acho que é interessante você colocar esse... Essa média. O número ou a média? Eu coloco o número. Eu acho que o número é melhor. Por quê? Eu falo que eu entrego 150. É impossível. Não pode sair daqui 150 fotos. É regra do estúdio. Nossa regra é a seguinte. Nós temos um mandamento aqui. Entregue sempre mais do que o cliente deseja da gente. Entregue sempre mais. Surpreendo. Então, se o meu orçamento é 150, nem que é 156, 7, 8, não sei. Mas é sempre mais que 150. Nunca é 150. Sempre é um pouco mais.